Oi meninas, olha eu aqui de novo, hoje vim aqui conversar com vocês sobre tex, sobre fios, né? É, tex, primeiro de tudo, eu aprendi que tex, tex, assim que se fala, tex, T-E-X, é a grossura do fio, é a espessura do fio. Por que que eu tô aqui pra falar hoje? Tem muitas meninas que ficam me perguntando, Yara, pode fazer com tal linha? Pode fazer com linha tal? Vai dar certo se eu fizer com tal linha? Por que tá surgindo essas dúvidas? Muitas meninas são novas, vem chegando ali no canal, não entende porque no começo do vídeo, lá antigamente eu mostrava a linha, mostrava a cor, essas coisas tudo. Hoje eu já não mostro mais, eu prefiro mostrar somente a tex da linha que eu tô usando, porque já tem várias marcas, várias outras marcas de linhas com as mesmas espessuras, né? Então, isso eu deixei de mostrar pra mostrar pra vocês que qualquer linha sendo 100% algodão de tex, tal, tex, tal, o sapatinho vai continuar o mesmo tamanho, né? Porque a grossura do fio é a mesma coisa. Então, eu posto foto, às vezes, nas minhas redes sociais, nos meus stories, pras minhas clientes verem, muitas meninas acabam ficando com dúvida, quando vê lá um sapatinho eu estou fazendo e tem dois fios. Então, se eu tiver usando dois fios, é porque a tex geralmente é menor, eu não uso dois fios pra deixar o sapatinho mais duro, pra deixar o sapatinho mais firme. O que que acontece pra deixar o sapatinho mais firme, deixar o sapatinho mais duro? Isso é o quê? A sua pressão do ponto, é a sua prática diária que vai deixar o seu sapatinho cada vez melhor, tá? Então, deixa eu falar um pouquinho aqui. Quando eu mostro assim, ó, uso linha 100% algodão, tex de 200 e 95 a 300, eu uso um fio. Eu uso um fio. Vou até escrever aqui, um fio, tá? Porque eu uso um fio, o tamanho vai ficar do jeito que eu tô mostrando no vídeo. Usar dois fios, duas perninhas, se a tex for menor, de 145 até 151. Porque quando você juntar dois fios, vai dar aproximadamente a espessura de um fio só, né? Igual eu postei fazendo a sandalinha Jonas. Já tem aqui no canal. Eu postei lá, e aí a seguidora viu assim, ó, dois fios, né? Viu lá dois fios. E ela perguntou pra mim. Yara, você tá usando dois fios pra deixar mais firme, mais grossinho? Não, eu estou usando dois fios porque esse, essa cor aqui que eu tenho, ela é uma tex menor. Ela é uma tex de 151, entendeu? E aonde você vai achar a tex da linha? Geralmente vai estar na embalagem, na parte de trás, você vai localizar lá atrás, vai estar escrito assim, ó, 151 tex. Vai olhar aqui, ó, a parte de trás, ó, 295 tex. Eu não tenho agora linhas que tem essa tex aqui de 300 e nem essa daqui no momento. Mas eu, se eu anotei aqui, foi porque eu utilizei essas linhas de outras marcas que tem essa tex. Então, vamos lá. Eu sempre falo nos meus vídeos, usar um fio, usar dois fios. E eu sempre mostro. Vou fazer a sua linha usando um fio. Ah, esse aqui eu tô usando dois fios porque a tex é menor. Então, acontece o seguinte. Se você usar linhas com essa tex aqui, o tamanho vai ficar do jeito que tá no vídeo. Se você usar dois fios com essa tex aqui, dois fios, o tamanho vai ficar igual eu mostrei no vídeo. Tem muitas meninas que dizem assim, Yara, posso usar a linha Amigurumi? Gente, sinceramente, eu não sei dizer pra vocês qual é a tex da linha Amigurumi. Se vocês souberem, se vocês têm contato, deixa aqui no comentário pra mim, pra mim poder tá sabendo aí qual é a tex dela. Mas se a tex da linha Amigurumi for dentro dessa numeração aqui, que eu uso um fio, dá pra fazer? Dá pra fazer. Mas se a tex for maior, o que vai acontecer? Quanto maior a grossura do fio, maior vai ficar o sapatinho. Entendeu? Se você pegar o sapatinho de nove centímetros e tentar fazer com alguma linha que até que seja maior que isso aqui, vai ficar maior o sapatinho. E eu vou mostrar aqui pra vocês um exemplo. Eu estou fazendo agora uma sandalinha, que até depois eu vou deixar um vídeo explicação aonde eu modifiquei, que foi pouquíssima coisa. Então, eu não vou, não acho necessidade de gravar. Essa solinha aqui, ela tem onze centímetros. Deixa eu tirar as coisas aqui pra não focar. Eu usei apenas um fio. Esse fio, a tex dela é 295. Eu fiz a solinha, tá aqui, ó. Onze centímetros aproximadamente, né? Ó. Fiz aqui a solinha. Como eu tenho a cor branca com a tex de 295, eu fui lá e fiz o sapatinho. Essa linha aqui, que eu fiz aqui, ó. Se vocês verem, eu ainda nem rematei, tá vendo? Dois fios. Não usei aqui dois fios pra deixar o sapatinho mais firme. Eu usei porque a tex dela é menor e eu não tenho a cor pra usar um fio só. E aí, eu fiz aqui também, ó. A mesma receita, a mesma quantidade de ponto do vídeo e deu aproximadamente onze centímetros. Pra vocês verem. Não teve diferença. Porque eu usei dois fios menores que tá aqui, ó. Agora, eu não tenho a embalagem, mas creio eu que a tex dessa linha aqui vai ser essa aqui, ó. De 151, tá? Porque ela é mais fina. Ou ela vai ser de 145. Agora, no momento, eu não tenho a embalagem dela. O meu erro é porque eu rasgo a linha e aí eu vou e coloco depois dentro dos meus saquinhos de algodão. Ô, perdão. Dentro dos meus saquinhos de TNT pra mim ficar puxando os dois fios. Porque assim, ó, quando eu for puxando, eu puxo um fio de dentro da linha, de dentro do novelo. Aqui, ó. E o outro de fora. Aí, aqui ela fica rolando e acaba não sujando. Esse saquinho tem vídeo no canal? Tem vídeo no canal. Gente, aqui no meu canal tem muita coisa boa aqui. Na parte de dicas, tem muita dicas maravilhosas pra vocês que estão iniciando. Pra vocês que já estão no ramo do sapatinho. Entendeu, meninas? Então, é isso. Quando eu digo tex, eu estou dizendo a grossura do fio. Então, se você tem alguma dúvida. Ai, Ari, eu tenho uma linha aqui. Ela é 100% algodão. Ela tem a tex de 295. Ou ela tem uma tex de 300. É de marca tal. Eu não vou falar marca, meninas. Porque, igual eu estou falando, tem várias marcas de linha que tem a mesma tex, né? E é 100% algodão. Então, isso facilita pra você, né? Porque tem gente que, se eu ficar falando marca, 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 marca. Essa marca, essa marca. A pessoa só vai querer comprar essa marca. E, às vezes, na cidade dela não tem esse tipo de marca. O que ela vai fazer? Vai comprar uma que seja 100% algodão. Porque isso evita de dar qualquer tipo de alergia no bebê. E que seja a da tex adequada pra estar fazendo os sapatinhos. Eu espero que tenha esclarecido alguma dúvida de vocês, né? Aqui, eu vim falar da tex. Agora, a misturinha. Muitos sabem que a misturinha, ela serve para moldar o sapatinho. Também ela não serve para endurecer. Ela serve apenas pra moldar o sapatinho. Pra deixar o sapatinho mais arrumadinho, mais bonitinho. Pra estar tirando uma foto mais bonitinha, né? A minha aqui, eu utilizo água e amaciante de roupa. Quando eu tenho álcool, eu coloco. Quando eu não tenho, eu não coloco. Então, isso tanto faz você estar querendo colocar o álcool na misturinha. Mas a minha misturinha contém água e amaciante. Então, meninas. Se vocês tiverem alguma dúvida. Qualquer coisa que queira estar perguntando. Se aqui nos comentários eu não estar conseguindo responder vocês. Vocês podem estar deixando no meu grupo do Facebook. O grupo chama Grupo Aprendendo Crochê com Arinha Nascimento. Né? E tem também o Instagram aqui do canal. O Instagram que lá eu sempre estou postando algumas dicas. Alguma coisinha assim do dia a dia. Mas sempre que o busco está falando lá. O busco está falando aqui também no canal. No grupo e assim vai. O Instagram chama arroba canal ponto e arinha com y ponto nascimento. Qualquer dúvida vai estar tudo aqui na descrição desse vídeo. O link do meu grupo. O link do Instagram. Tem todas as minhas parcerias aqui na descrição desse vídeo. Então, assim, meninas. Eu espero que tenha esclarecido a dúvida de vocês. Que não entendia. Por que que eu parecia fazendo sapatinho com um fio, com dois fios. Cada artesã trabalha de um jeito. É igual o valor de sapatinho. Cada um dá o seu preço. O valor depende de cada artesã. É isso que eu sempre respondo pra vocês, minhas meninas. Então, se tem artesã que usa uma linha mais grossa com uma linha mais fina pra fazer o sapatinho. Isso aí é ela trabalhando com o jeito dela. Se tem artesã que gosta de trabalhar com o fio mais grosso. Aí é o trabalho dela. Cada um adapta do jeito que achar melhor. Eu utilizo sempre a agulha 1.75. Trabalhando mesmo com um fio. Ou trabalhando com dois fios. Eu sempre utilizei a agulha 1.75. Então, você também vai se adaptar. Quem sabe os seus pontos sejam um pouco mais folgadinhos. Usa a agulha menor. Né? A agulha menor vai fazer com que o seu ponto fique menorzinho. Se o seu ponto é muito apertadinho. Usa uma agulha maior. E isso vai fazer com que o seu ponto fique um pouquinho mais larguinho. E isso é o que? É você se autoconhecendo. É você trabalhando. É você praticando. Tudo isso é igual a fala. Não é só pegar uma linha e sair fazendo crochê. Você tem que se autoconhecer. Né? O crochê você tem que se conhecer. Você tem que se adaptar. Tem muitas receitas de sapatinho que eu ensino aqui no YouTube. Que às vezes dá 100% para a pessoa conseguir fazer. Às vezes a pessoa tem que se adaptar. Porque o ponto dela não deu. O ponto dela acabou ficando muito folgado. Em relação a tamanhos. Nos vídeos eu sempre mostro o tamanho. Nas minhas videoaulas de solinha. Eu explico lá tudo certinho. Lá para vocês não terem dúvida. Por isso que os meus vídeos são bem grandes. Para não ficarem dúvidas. Porque eu sei que na hora que você está fazendo ali. Surge uma dúvida. Você quer tirar aquela dúvida. Acaba que eu não estou ali na mesma hora. Para estar respondendo vocês. Então eu sempre digo. Todas as vezes que eu tiver um modelinho. É... Que eu ainda não gravei. Vou vir aqui. Tirar um tempinho. E tentar gravar para vocês. Se é que fiz aquele modelo só no 9 centímetros. E eu não ensinei a fazer maior. É porque ainda eu não fiz. Né? Eu não gosto de dar uma dica de. Você vai aumentar aqui. Aumenta ali. Aumenta lá. Sem ter feito antes. Eu gosto de fazer. Para depois falar para vocês. É igual nesse modelinho aqui. Eu estou fazendo a sandalinha Jonas. Ainda não gravei. Ó. Você olhando. Está igual o de 9. Mas eu fiz. Umas pequenas alterações. Para poder ficar. Igual o de 9 centímetros. Vou deixar um vídeo explicação aqui. No meu canal. Né? Já tenho ele no tamanho 9. Eu acho que tem no tamanho 9. 10. E esse agora. É o tamanho 11. Então muitas vezes. Para você estar fazendo o tamanho 11. Você assiste. A explicação do tamanho 11. Anota num caderninho. O que eu estou falando. E corre lá. E assiste o de 10. E começa a fazer. Através do de 10. E mudando. Aonde eu falei. Né? São pequenos detalhes. Que tem muitas meninas. Que chegam aqui no canal. E falam. Ah. Para quem iniciou. Não assistiu o tamanho 10. Como é que vai fazer. O tamanho. Como é que vai saber. Olha gente. Pega a dica. É isso que eu estou falando. Assiste o vídeo. Dica. Se eu estou falando. É igual o de 9. É igual o de 10. Anota a dica ali. Bonitinho. Num caderninho. Num rascunho. Corre lá. Assiste o vídeo. Começa a fazer. Quando for naquela parte. Ó. A Yara falou que mudou aqui nessa parte. Vou mudar. Pesquisar. Né? Porque é bem facinho. Gente. O que não pode ter. É preguiça de pesquisar. De aprender. Porque isso aqui. É aprender. Quando tem preguiça de aprender. Não aprende. Eu já sou bem sincera. E realista. A gente. Quando quer aprender. Não pode ter preguiça. Agora. Tem muitas vezes. Tem muitas pessoas. Que deixam de comentário. Que eu tenho vontade de responder assim. Você quer que eu pegue e mande o sapatinho pronto. Também. Para você só vender. Não. Não é assim que funciona. Eu estou trabalhando. Eu estou na minha correria. Eu quero ensinar. Eu quero mostrar para vocês. Então assim. O interesse também tem que ser de vocês. Né? Eu já dou praticamente bem mastigadinho. Bem explicadinho. Para vocês só assistirem. E fazer. Aí tem muitos que tem preguiça. De ir pesquisar. E fica lá me xingando. Falando coisas absurdas. Que muitas vezes. Agora eu estou apagando. Não estou nem respondendo mais. Mas a gente tem que evoluir. Né meninas? Então é isso. Vim falar com vocês. Sobre essas textas. Que tem muita gente que tem dúvida. Mas é isso. Qualquer coisa. Estou aqui. Se eu não estiver respondendo por aqui. Me procura por outros lugares. E vai insistindo. Porque quem quer aprender. Insiste. Né? Corre atrás. E vai. 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 Quando quer aprender. Agora quando não quer. Na primeira dificuldade. Já abandona tudo. Aí eu não tenho o que fazer. Tá bom? Beijo. Beijo. Fiquem todas com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.